Boa noite, eu desejo para você que esta seja uma noite de bênçãos, que esta seja uma noite de paz, que esta seja uma noite de vitórias, que esta seja uma noite de tranquilidade. Desejo que você, nesta noite, encontre a paz que necessita para o seu coração, que você possa, a partir deste momento, começar a receber a paz de Deus em seu coração, para poder acreditar que dias melhores virão. Não se desespere se as coisas não estão como você sonhava que estivessem. Não se desanime se a vida não está caminhando conforme você queria. Olhe para Deus pelos olhos da fé e saiba que Deus, o Senhor, o Todo-Poderoso, Ele tem o tempo certo para atender as nossas petições a Ele. Olha o que nos diz a palavra do Senhor no Salmo 9, versículo 10. Que promessa tremenda, aqueles que confiam em Deus, eles nunca serão desamparados. Saiba que se você se mantiver firme na fé, no Deus Todo-Poderoso, o Senhor não vai deixar você ser desamparado ou desamparada. Tenha a plena certeza que Deus tem prazer em honrar a nossa fé nele, porque está escrito na palavra de Deus, neste texto que li, que o Senhor nunca desampara os que o buscam. Então busque a Deus em oração. Ouse acreditar que Ele é fiel e que Ele tem o tempo certo para operar na sua vida. Ele tem o tempo certo de abrir as portas que estão fechadas para você. Ele tem um tempo determinado para te abençoar com a vitória que você tanto precisa. Receba neste momento a certeza de que o Senhor, no devido tempo, se você não desistir, se você ficar firme na fé, Ele vai te abençoar com a vitória que você tanto precisa, porque Deus é sempre fiel e sempre honra a nossa fé nele.